Vamos falar de streaming. Está tendo muita discussão agora do modelo de negócio. Sim. E muita discussão falando, cara, você pega uma comparação que eu tenho visto muito é, a Índia tem muito menos, sei lá, quatro vezes menos usuário de Netflix do que o Brasil, em compensação o número de produções locais é algumas vezes maior do que o Brasil. E isso está sendo atribuído a um modelo de negócio, porque em alguns países você tem não só a legislação obrigando a ter um mínimo de conteúdo local, mas em alguns países você tem inclusive legislação onde o streaming não pode ser detentor para sempre do conteúdo. Isso é um problema. Sim, sim. Você negocia com o streaming, na verdade você está dando o seu conteúdo. Sim, algumas vezes de uma forma mais do que bizarra. E aí? Então, eu acho que tudo passa por um momento de adequação, até de entendimento da própria sociedade, daquilo que está acontecendo. Isso sempre aconteceu com tudo. A Europa está botando uma legislação forte, principalmente França, Espanha. A Europa tem sido pioneira nessa levada, em várias frentes. Pois é. O Brasil, a gente tem um histórico muito complicado, até com o audiovisual especialmente, e da maneira que a gente protege o nosso mercado. Você vê, o Bolsonaro, o que ele fez com o audiovisual, com essa loucura, de que essa indústria, vamos dizer, seja maléfica, até aproveitando. Cara, eu não sei se você sabe, mas a indústria do audiovisual no Brasil, ela era maior do que a farmacêutica. Em volume de geração de grana, injeção no mercado. É uma loucura. E aí o cara, de repente, acaba com tudo. A gente não cria condições boas, muito pelo contrário, a gente está abrindo as pernas em vários sentidos. Não só para os streamings, para outras várias práticas. Então, assim, está sendo muito complicado aqui. E eu acho que a gente talvez nem sinta os efeitos, porque o consumidor, no geral, ele não entende muito. O que isso acarreta. Eu acho que não é só isso. Nós estamos num momento muito delicado. Então, é tanta porrada de todo lado, que às vezes é difícil até você focar em um dos socos que você está tomando na boca. Mas você tem opinião formada sobre isso? Você acha que deveria ter uma legislação que proteja melhor o Brasil nesse aspecto? Sim. Cara, sim. Eu acho que é complicado sempre, porque tem que ser tudo muito bem entendido. Eu também não sou um daqueles radicais que acham que o streaming é o problema hoje do audiovisual do país. Muito pelo contrário, eu acho que ele está abrindo, abrindo não, ele está segurando um mercado e muita gente trabalhando. Porque as pessoas não pensam quanta gente trabalha nessa indústria. E no sentido de injeção de dinheiro, ainda que possa melhorar muito, é o que está sustentando esse mercado hoje. Total. Só que quando eu vejo exemplos na Europa, Coreia, a gente entende que a gente pode ser um mercado saudável com legislação e com um entendimento maior também de se proteger como mercado. Não acho que o liberalismo, sabe, faz o que você quiser com a gente que as coisas não vão se arrumar. A gente precisa se proteger minimamente. É que eu acho que mais do que se proteger, né, cara, acho que é uma oportunidade de gerar grana também, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que é um meio termo ali. Eu acho que é uma puta oportunidade. Os streamings são maravilhosos. Eu defendo. Sou 100% contra a pirataria. Eu acho que os caras investem. Cara, isso é uma coisa engraçada. Outro dia no Twitter eu botei essa opinião. Quiseram me matar. Qual opinião? Que eu falei, porra, eu não lembro como que eu falei, mas basicamente eu defendi que você pagar 30 reais por um streamings não é caro. A galera ficou maluca comigo. Mas cara, eu sou da época que eu ia na locadora e eu alugava um filme por R$5,50. Você vai me falar que 30 reais para você ter 5 mil títulos num catálogo para você no mês inteiro é caro? É que eu acho que aí é... É muito difícil para mim aceitar isso. É que acho que aí é a nossa bolha, Ian. Tudo bem, mas pera aí. Porque a hora que você compara, sei lá, vamos pegar meu caso. O que eu pagava de TV a cabo, dá para assinar todos os streamings. Todos não, porque hoje tem muitos. Não, e bem mais. Mas dava para assinar quase todos. Se você assinar tudo, você paga R$80. Não. Olha só, você paga R$10 na Amazon, você paga R$40 na Disney+. O Netflix agora foi para R$40, Paulo, acho. Se você quiser, você pode pagar R$30... Você paga R$480, aí não, cara. Mas você paga ali uns... Menos de R$100, você paga tudo. Tudo bem, mas o meu ponto é o seguinte. No meu caso, eu concordo com você. Ah, mas rapidinho. Não estou falando... Aí que tal, desculpa. Só porque do jeito que eu falei aqui, você não tem que pagar R$100. É porque também isso é outra coisa ruim. Galera, por que você tem que pagar todos os streamings? Caraca, você paga um deles ali, você tem... Vamos lá, você paga Disney+, você paga R$40. Você tem um catálogo de 5 mil títulos... Espera, calma, calma. Estou calmo. Mas olha só. Estou bem calmo. É que eu entendo quando as pessoas falam assim. Como você falou, é a nossa bolha, é barato. Não, gente, o que eu estou dizendo... Se eu pegar num comparativo, eu alugava filme por R$5,50. O ingresso do cinema é R$50. Se você falar assim... Aonde? Cara, você não vai pagar um ingresso menos de R$30 hoje numa grande cidade. Não, não, tudo bem. Numa grande cidade você não vai. Tudo bem, vamos acompanhar seu raciocínio. Isso, mas vamos lá. R$30 no ingresso do cinema. Estou nem colocando as outras coisas. Pipoca. Não vou nem falar disso. Mais R$50. Pois é. Eu não estou falando... Não é pegar e falar assim, o streaming é baratinho. Não, gente. Mas quando eu pego e te falo, olha o que... Vamos lá. No mercado que a gente tem, na vida cara que a gente tem hoje, eu te falar que você pega um serviço e onde você paga 10 na Amazon e você tem 5 mil títulos, eu comparar com um filme que você vai pagar o mesmo valor no cinema ou que você vai alugar um DVD ou que você vai pagar um show. Gente, é que virou o streaming é a nossa coisa cara. Pelo amor de Deus, não consigo aceitar isso. Ainda mais pelo investimento que acontece ali. Mas tudo bem. Eu só acho que não é isso. Eu acho que tem algumas coisas aí. Primeira, nós estamos vivendo uma transição de tudo as a service. Tudo está virando assinatura. Só que no meio dessa transição, você ainda está gastando nos dois lados. Então, ainda tem uma sensação... E acho que tem uma fase de transição aí para a gente culturalmente aceitar isso. A segunda coisa tem a ver com aquela história de abundância. Porque por mais que você fale assim, você tem 5 mil títulos no Netflix. Mas a questão é que você está me proibindo de ver o Game of Thrones. Você está me proibindo de ver o... Proibindo? É, estou exagerando. Estou exagerando, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você fala assim, porra, eu estou pagando esse. Mas aí eu não tenho a opção de comprar só o Game of Thrones. Eu tenho que assinar, entendeu? Essa sensação de perda, ela é muito maior do que os... Ah, mas eu tenho 5 mil títulos lá. Você tem, mas na verdade o sentimento é... Eu estou perdendo o Game of Thrones, estou perdendo o Mandalorian, estou perdendo... Você entende? Mas aí a gente está botando um peso aí numa coisa que é doido, hein? Mas é humano isso. Tudo bem. Eu fiz um artigo outro dia e a imagem que eu botei é uma imagem que eu fiz de uma camiseta que estava escrito Netflix mais Disney Plus mais não sei o que mais, mais Prime, não sei o que. É igual a Torrent. A Torrent. Aham. Porque assim, tem uma galera agora hoje assinando VPN para poder piratear. Porque o cara fala assim, puta, eu não quero ter que assinar tudo, mas eu não quero perder aquele, entendeu? Eu acho que essa... Não estou nem julgando se é certo ou errado, mas acho que a sensação de perder as estrelas que você tem em cada um é maior do que o ganho que você tem de estar com um que tem 5 mil. Bom, tem duas coisas interessantes aí. Uma para mim é muito estranho o conceito do... Eu quero ter tudo, mas eu não quero pagar por ele. Eu acho muito estranho essa ideia. Mas tudo bem, eu entendo que tem gente que pense dessa maneira. Não vale o meu dinheiro, os 60 mil títulos que eu vou ter acesso. Tudo bem. Sempre é outra discussão. Mas... Eu assino quase tudo. Eu também. Eu só não estou... Eu tenho que assinar o MUBI, que eu ainda não assinei, estou afim. É, não, eu assino quase tudo. E não compartilho sem. Eu sou old school nesse aspecto. Mas, cara, eu acho que aí, quando a discussão vai para um Twitter da vida, você pega uma galera que realmente dói no bolso isso, cara. E aí a sensação de perda do cara de fazer, putz, eu já botei minha grana no Disney Plus por causa da minha filha, ou no Netflix, que tem 5 mil títulos e está sempre lançando. Não importa, mas a sensação de perda, não estou dizendo que o cara está certo, mas acho que a sensação de que o cara está perdendo aquilo é muito grande, entendeu? Não, é interessante, mas eu acho que até esse pensamento, essa discussão que a gente está tendo aqui, ela já é velha. Muito velha. Porque agora o que a galera está fazendo? A nova discussão no mundo dos streamings é o que fazer com a garotada nova, porque diferente da gente, eles não estão preocupados em quantos eles estão assinando, os que assinam, porque eles cancelam e assinam conforme a vontade. Sim. E como os streamings, todos eles, não têm multa ou você não pode depois voltar, não tem essas coisas. É muito fácil você cancelar e voltar depois. Então eles falam assim, vou ver Mandalorian. E eles vão lá e pagam aquele meizinho ali, não sei o quê, cancelou. Então, cara, a gente aqui, imagino que você seja igual a mim, se alguém me falasse tem que cancelar a Netflix, eu falava o quê? Caramba, como? Onde eu tenho que entrar? É um inferno na minha vida se alguém me falar isso. O meu problema é assim, puta, aí tem que ensinar eles tudo de novo, de que não é para mostrar aquele filme. Pode ser também, a gente prefere. Treinar o algoritmo. A gente tem, vamos dizer, o privilégio de poder fazer isso. Nós estamos em uma bolha onde aquela grana não vai fazer a diferença, entendeu? Isso também, a gente tem que parar de achar que ontem a discussão, no Twitter, era o pai que comprou sorvete para a filha. E quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, caramba, que doideira. Essas discussões do Twitter não dá para entrar. Pois é, mas a gente começa a ficar com medo até de falar que a gente pode pagar a Netflix. Aí vamos dizer que a gente está ostentando a Netflix. É, mas essa loucura não entra. A gente está olhando para entrar. Tchau. 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 Tchau.